VRP Premium, válvulas redutoras de pressão. Luiz, qual é o diferencial que este equipamento tem em relação aos demais que a gente encontra no mercado? É a única válvula que possui um pistão que trabalha ao sabor da hidrodinâmica. É uma válvula que gera economia de água, elimina o golpe de arete. E é uma válvula feita sob medida para cada prédio. Elimine problemas e tenha economia de água. Acesse vrppremium.com.br ou ligue 4733677773.